Música Ela vem de Cuiabá, passampa só pra me doida Ela vem de Cuiabá Passampa só pra me doida Ela vem de Cuiabá Passampa só pra me doida Ela apresou no meu Iphone Quer ousar minhas correntes Ela apresou no meu Iphone Quer ousar minhas correntes Eu só do doze jogo TudoDate Se eu for Patricinha eu gosto na Leite Ela vem de cunha, passa, passa pra mim Ela vem de cunha, passa, passa pra mim Ai, caralho, cara, gostazinho Ai, caralho, caralho Que ela tá tipo um imigrante, só pensa em viajar Vem de cunha, passa, 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 me dá Ela vem de cunha, passa, 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 me dá Carre de goia, passa, 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 passa Esse é o DJF7, esse é o DJF7, esse é o DJF7 Só toca fumadão